Oi gente Keb, isso era muito interessante mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de parkour tropical junto com o Matheus Fala aí pessoal, firmeza, aqui é o Matheus E bom galera, hoje o que a gente vai fazer Matheus? A gente vai dançar, dança do Egito Do Pikachu Nossa que bosta, parei Hoje a gente vai entrar Vai entrar onde? No Pikachu, velho Nossa, tô meio com um pulo na minha cara, mas ok Hoje a gente vai entrar no Pikachu 3000, né? A gente vai no Pikachu 3000, nossa, tem uma dor no pescoço, velho Tô velho Matheus, vamos entrar, vamos entrar logo? Posso pisar? Hã? Posso pisar? Pisei Pulo Ah, não é pra entrar, é pra pular a cabeça Eita, calma, consegui Uh, olha que legal Caraca Parkour aqui nas nuvens É o parkour final? Não sei Não sei também Eu sei que a gente tem que pular nas nuvens Meu Deus, vamos Matheus Eu vou voar Ah, eu caí, não vale Para, 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 para que eu caí Pronto Boa Uh, tá dando lag, mas tô conseguindo ainda Por que tá dando lag? Porque o meu PC tá osso Ah, mas você já vai estar melhor É, galera, meu PC tá aqui do lado, meu PC é novo, cara Meu PC novo tá aqui do lado, já chegou Tô muito feliz É, mano, já tá Olha lá, olha lá, olha lá Consegui Pera, Matheus Pula logo Para Eu vou morrer, juro, para Parei Para, para, para Errei o buraco Agora vai Não vai, mano Tá muito difícil o negócio Buraco ali? Ah, não Você me jogou, velho Não vale Ah, na moral Tá, galera, vamos lá Pegue a chave rosa Eu não estou com nenhuma chave Pegue a chave rosa E se você tiver com as 10 chaves Aqui a chave rosa, né? Cheguei A chave rosa tá aqui E se você tiver com as 10 chaves Aperte a alavanca Você será teleportado para o Pikachu 3000 E depois Ah, é para você desbloquear o DEM Que eu acho que é feitiço, alguma coisa assim Não faço ideia E depois encontre a sua casa Pronto, Matheus E agora? E agora? A gente tem que descobrir o feitiço Você precisa de 10 chaves para pagar o seu ticket do Pikachu 3000 E finalmente ter uma chance de voltar para a sua casa Se você tem todas as chaves Coloque elas As lãs? Ah, é para colocar elas na... Nas cores Nas cores certas Então põe aí Eu acho que a gente não tem todas Mas vai Vamos lá Me dá algumas aí para me ajudar Ah Não Sai, sai, Matheus Ah, você vai pôr também? Lá Vou lá no labirinto Nossa, viu Que legal Ah, coloquei errado já, Matheus Caraca, ela foi lá no labirinto, mano Olha isso Para, Matheus Para, para, para Senão a gente nunca vai terminar isso aqui Toma bronca já Toma bronca já Tomei bronca ao vivo Ao vivo Cian Black Olha, galera Baixa na bebê Ela está brigando comigo Galera, agora eu entendi como funciona Eu infelizmente vou ficar sem Facecam No final desse episódio Tranquilo Porque a minha câmera está com o cartão cheio Eu não posso pagar nada Porque eu vou viajar E eu não posso pagar nada Então vamos lá, Matheus Por enquanto só você A sua cara bonitinha aí Vamos lá Vou colocar uma alavanca aqui Uma alavanca aqui Uma alavanca aqui E aqui Até onde alcança E vai disparando aqui Ah, é nessas lãs Aham São nessas lãs, Matheus Boa, Bibi Só que a gente só pode ativar isso daqui Calma, ativa uma por vez É Vai, calma Calma, Matheus Agora eu tenho que ativar a verde Aqui Tá difícil aí, amiga Agora Pera aí, Matheus É, Bibi, tá certo Isso aqui também é para ativar Põe a roxa aí Aqui Põe a roxa Aí Boa Agora a rosa Só ativa quando chegar ali Vai, ativa, Matheus Pera, a preta Falta a rosa, Matheus Não, mas não vai dar do mesmo jeito Claro que vai Você consegue pular na rosa? Consegui Se não tivesse a porcaria de bloco aqui Eu conseguia Então, por isso que eu tô dizendo Que não vai dar Vai, vai dar sim Consegui Conseguiu? Consegui Consegui Boa, menina Agora a preta Assim que eu gosto Boa Boa, Matheus Aí Conseguimos, conseguimos Conseguimos Oh my god Finally Conseguimos Chegamos Ó, eu estou tão feliz E é como se fosse Sexta-feira Pronto Hoje é quarta Só que a gente precisa de um De um minecart Você tem minecart? Putz, eu não tenho Por que eu preciso de um minecart? Vamos, Matheus Mentira, a gente precisa de um minecart, Matheus Deve ter um minecart por aí Não tem, Matheus Pronto, galera Peguei aqui no game mode o carrinho Pra gente não precisar voltar até lá Então vamos logo, Matheus Vamos, vai Ah, não, caiu Tá, vai você então Tinha que ser Ah, não, não, não Meu Deus Tem um monte de creeper, Matheus Devolve o carrinho Só na frente, Matheus Peguei um carrinho Vai, Matheus Ah, Matheus É pra cá? Matheus É pra cá? Ô, filha Não quebra meu carrinho Devolve meu carrinho, por favor Tô bugada Devolve meu carrinho Torça o carrinho Pronto, agora vai Torça o carrinho Pronto, vai Pega o rimbalo Pega o rimbalo Pega o rimbalo, Matheus Segura o W aí Deus, teu carrinho aqui na frente Você vai embora Segurei Segura o W Tô indo, Matheus Tô indo, Matheus Vamos de volta pra casa, Matheus Vamos Vamos, Matheus Eu tô tão feliz Nossa, eu tô bugando aqui na... No negócio Meu Deus, deu um creeper Cuidado Mata ele Sai, vai, Vivi Foi Conseguiu? Você tá indo do outro lado Vou do outro lado mesmo Ixi Deu certo Deu certo Vai Ai, vou cair Meu Deus Mano, olha essa descida, velho Ai, deu tudo, foi Caraca, Matheus Até pra mim agora Meu Deus Vamos voltar pra casa, Matheus Tô muito feliz, mano Onde fica essa casa? É no céu? Eu tô muito feliz Então, acho que a gente morreu Então, vamos indo pro céu, Matheus Ó, minha casa é lá no céu, velho Meu Deus, Matheus Você tá conseguindo? Você é muito fera, mano Olha lá que da hora, velho Eu não tô vendo nada O deserto aqui, mó bonito Matheus Ok Tô voltando pra casa, velho Sim, a gente tá chegando já, ó Sim Falta pouco Falta pouco, Matheus Caraca, eu tô muito... Meu Deus Ai Ah, velho O Creeper estragou meu negócio Não Eu ainda tô com o card aqui Você tá? Não Toma Boa 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 Tá indo? Não, não peguei ainda Conseguiu? Espera, 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 Matheus Ah, meu carrinho foi sem mim Tá, eu desço ele de volta Volta, carrinho Ah Mano, você tem sorte que eu tenho dois carrinhos aqui Ah, é? Pega um Vou pegar um Vai, tô aqui Eu joguei ali, pega Aqui atrás Debaixo da pista aqui Boa Tá difícil, hein, toma Esse carrinho aqui? Vamos, Matheus Caraca, tá difícil esse game Tá difícil Tomara que não venha Creeper mais Tem um carrinho aqui, velho Sai, carrinho Tem um monte de carrinho aqui, velho Chegamos Sai, Creeper Sai, Creeper Consegui Você conseguiu? A gente tem que dormir aqui Nossa, que casa legal Casa legal, hein Mentira, não é? Aqui ainda não chegou na nossa casa ainda, Matheus Por que a gente tá dormindo aqui no mato? Vamos O que foi, ô? Mais comida, se você precisar comer Obrigado O que é isso, Matheus? Onde a gente vai agora? Eu acho que agora a gente tem que... Acho que aqui, ó A nossa casa é aqui, não é? Essa é a prazer Claro que não, Matheus Eita, super pulo Caraca, tem muito parkour aqui, filha Sim, mano É muito parkour nesse mapa Ai, ai, pera Tô meio dano Aqui, ó Nigga voice Yo, dig Your home is near her somewhere Eu não consigo pular aqui, velho Me ajuda Não É sério, por favor Ah, é uma pena, Matheus Só lamento Calma Pulei um Sério, não tá indo Tô chegando, Matheus Tô chegando, Matheus Meu Deus, cara A gente vai pra... Oi, Matheus Isso, vamos pra casa Matheus A nossa casa é na árvore Entendi, por isso que a gente tá... Ó, chegando em casa, Matheus É uma árvore gigante Vai bater Cheguei Tamo nas nuvens, Matheus A gente morreu Deixa eu ver onde eu tô Calma Deixa eu me identificar Tem que ir pra onde? Tamo descer aqui Tem que descer Ai, meu Deus Calma, calma, calma Calma, não desce aqui Não desce aqui Ai, ai, calma Temos que passar aqui primeiro Onde você tá, velho? Ah, é aqui mesmo É aqui mesmo Esse é o treco de água É aqui mesmo É que eu não tô vendo nada É um water slide, Matheus Hã? Corre, Matheus Ah, tá É pra ir pra frente aqui, ó É pra frente É pra frente, vem pra cá Tranquilo Agora você tem que ir no túnel da morte Checkpoint Vai Meu Deus Meu Deus Matheus Pelo amor de Deus Aí, eu te ajudei Você vai lá na... Ah, calma, calma, calma Eu caí no fogo Ai, tá queimando, tá queimando Bom dia Calma, calma, calma Come a maçã Boa Tu viu, olha Eu nado na lava Eu te mandei lá pra frente Sim, eu já tô aqui E agora, como é que eu passo? Oh Oh Eu acho que não é pra cá, não Oh Oh Eu não consigo passar aqui, velho Deixa eu dar TP pra você Porque eu acho que não é aqui na frente Tem um lugar aqui Só que eu não consigo fazer parkour Consegue subir aqui? Consigo Sobe aí, então, vai Ai, calma Devagar Eu não consigo subir aí, não, Matheus Pera Caraca, velho Não dá pra subir aqui, não Faz o seguinte, Matheus Vem cá Mas eu acho que não é aqui Certeza que é aqui? É Aqui, ó É por aqui, é por aqui, é por aqui Ah, a gente tem que cortar caminho aqui do lado Isso, muito bem Aí a gente passa aqui por dentro Boa, ô, mula Aí, ó É assim Tem que ir cortando por fora É aqui Vem, Matheus Vem, Matheus É no deserto sempre Eu achei que era pra ir Não, acerta Patrolar seu amigo Volta lá Não, não, não Vamos lá, vamos lá Falta pouco, galera Por aqui, por aqui Tem uma gilinha aqui Ah, não Tem mob aqui, Matheus Vamos bater Eles estão caindo do céu Dá cenourada neles pra eles voarem Voa Joga eles longe Voa Vai embora, seus bichos Não, Creeper Sai, bichos Sai Voa Você não vai tacar eles pra mim, né, Matheus? Não, não Passei Cadê você? Tô aqui, tô aqui na frente já Vem, Matheus Estamos chegando em casa, Matheus Consegui, consegui Subi Se vê um Creeper do cenourada na cabeça Ah, meu Deus Sai Boa Sai, bicho piruleta Tá caindo Creeper do céu, Matheus Boa, vamos subindo aqui, Bibi Olha, tem mais parkour aqui, velho Meu Deus Meu Deus, é gigantesco esse mapa Sim, você achou que ia acabar, não vai, não Não vai acabar, não Esse mapa aqui é infinito, filha Sim Olha, tem mais aqui, ó E agora, aqui Agora é pra lá Cortei o caminho, mesmo Cortei o caminho, mesmo Vamos Vamos, Matheus Estamos chegando em casa Toma Você vai até amanhã, não sou Creeper, não, tá? Toma, impulsão Sai, Creeper Olha, eu joguei lá embaixo, você viu? Boa, Matheus, parabéns Você viu que legal? Parabéns Te salvei, ó Que isso? Sou um herói Eu quero ter Você tá chegando perto da sua casa, Matheus Tô chegando? Tá chegando Eu tô achando que isso aqui é uma trollagem, velho A gente não tá chegando Eu tô achando Nossa, eu caí igual bosta agora Vai Aí Meu Deus Você me jogou lá na Zimburana Sabe onde fica a Zimburana? Não Então, é bem longe Aqui, ó Aqui Ah, calma, não tô conseguindo, velho Estamos chegando perto da nossa casa, Matheus Pera, eu acho que eu já tive uma ideia É... E por último É... Oh, eu não consigo subir aqui Um jump de cacto Ah, me ajuda Me dá a mão Não consigo subir aqui, velho E agora? Socorro Socorro Ah, você me derrubou no buraco, velho Sim, sim Estamos chegando perto de casa, Matheus Vamos lá E agora? Jump Uop Calma, eu tô com fome Uop Ah, meu Deus Eu não consigo subir, velho Boa Agora vai Ó, aprende com o mestre aqui, ó Você pisa aqui na placa Aí você olha pra cima e pula Ô, mas calma aí Tá bugado essa placa aqui Não tá dando super pulo Aí, apareceu pra mim Uh, consegui Ai, consegui, consegui Boa, 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 Matheus Boa, Matheus Vamos terminar isso aqui, velho O que é isso? Calma, calma, calma Um segundo de pulo Vai, filha da mãe Calma, é um de cada vez Ô, tá difícil aí Ai, consegui Consegui, consegui, consegui Ai, calma Estamos terminando, Matheus Tá difícil hoje, meu Esse botão aqui não funciona Tem que ir pra onde agora? Sai, Matheus Ai Ô, é ali, tá? Moça Moça, é ali, ó Pronto, foi Foi, 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 foi Foi, Matheus Estamos chegando perto, Matheus Finalmente Isso Ai, calma Vai Vai Ai, sério Caraca, mano Esse vídeo já tá muito grande, galera É o seguinte, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê um like, se inscreva no canal Que é muito importante Se inscreva no canal do Matheus Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês E... Valeu Tchau Tchau Tchau